Sai do carro, por favor. Quero inspecionar o veículo. Você só pode realizar uma inspeção quando o meu veículo estiver parado na rua. Mas como a gente está parado na rampa de um estacionamento, faz parte de uma propriedade privada. Então me poupe de ter que prestar queixa contra você na polícia me dizendo o que você quer de uma vez. Pode ser? Tá bom. Você sabe onde está o Dragan Sergovic? Claro, ele está no porta-malas. Não tem espaço na frente, por causa da minha filha. É, mas o assento da sua filha devia estar no banco de trás. Não, não existe uma lei obrigando a minha filha a se sentar no banco de trás na Alemanha, tá? O assento infantil pode ficar na frente, desde que o airbag do lado do passageiro não apresente um risco à criança. Como é o caso com o assento de bebê, não é verdade? E esse assento não é de bebê. Você tem filhos? É, eu só gostaria de saber se... Sabe do que eu gostaria? De um tempo a sós com a minha filha. Livre de policiais que nem conhecem as nossas leis e mais uma porção de nuggets. E eu não vou conseguir nada disso por aqui. Tenha um bom dia. Vamos comer, que tal? Vamos? Vamos. 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 Obrigado.